O que é faturamento médico? Tem muita gente que não sabe e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves e a gente vai falar hoje no vídeo sobre o que é faturamento médico ou faturamento hospitalar. Tem muita gente que não sabe, tem muita gente que ainda se confunde e a gente vai falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Então, se você está chegando aqui agora, nesse canal, nesse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações que o YouTube te avisa toda vez que a gente enviar vídeo. Eu estou enviando vídeo toda semana. Bom, o faturamento médico ou faturamento hospitalar, como a gente conhece por aí, é o setor responsável pela cobrança e envio das contas médicas para a operadora de saúde. Mas será que é só isso que o faturamento faz? Pega as contas médicas e o que são contas médicas? Vamos deixar muito bem claro aqui, são os atendimentos realizados nos pacientes, consultas, exames, procedimentos, materiais, medicamentos e taxas, que viraram uma cobrança, uma guia, estão tudo lá na guia TIS, viraram uma cobrança e são enviados para a operadora de saúde, para a instituição de saúde poder receber. Será que o faturamento faz só isso? Esse é o único trabalho do faturamento? Vamos ver que é muito mais complexo do que a gente pensa. Então vamos para o seguinte cenário. O paciente chega na instituição de saúde, lá na recepção é realizado o cadastro do paciente, né? E aí é gerado ali formulários, guias, para ele poder ser atendido. Então ele vai na consulta, aí o médico passa um exame, passa uma administração de medicamentos e tudo isso aí vai gerar informação que vai servir para a construção da conta médica. Então essas informações vão ser inseridas dentro desses formulários, dentro dessas guias padrão TIS, para poder elas serem enviadas para o faturamento, que aí o faturamento vai transformar isso em cobrança às operadoras de saúde para poder o estabelecimento receber por esses atendimentos. Então essas guias, elas vão faturamento, chegam no faturamento e o faturamento precisa analisar uma série de informações. O faturamento precisa analisar as informações do atendimento lá na recepção, as informações que foram inseridas na guia. Quais informações são essas? O faturamento precisa analisar o número da matrícula, nome, nome ali do profissional que foi responsável pelo atendimento, as informações do profissional, como conselho profissional, se tem o carimbo, se tem a assinatura. Então o faturamento precisa analisar se essas informações estão completas e corretas. E o faturamento também precisa analisar outras informações, como procedimentos que foram autorizados, procedimentos que foram realizados, se esses procedimentos foram corretamente autorizados, se a senha está correta, se esses procedimentos precisam de algum tipo de relatório para ser cobrado à operadora de saúde. Então o relatório precisa estar ali anexo à guia, o profissional que atendeu o paciente precisa fazer esse relatório, colocando ali as informações que a operadora de saúde pede, se o pedido médico está junto aí da guia. Então é uma série de informações que o profissional do faturamento precisa analisar, precisa lhe juntar ali antes de fazer o envio, tá? Sem contar, a gente nem falou sobre materiais, medicamentos, tudo que foi utilizado no paciente durante o atendimento. Então são muitas informações que o faturamento precisa analisar, precisa olhar aí. E depois de analisar isso tudo e montar a conta médica, o faturamento precisa enviar essas contas para a operadora de saúde. A operadora de saúde vai analisar essas contas para ver se estão de acordo com o contrato, para ver se estão de acordo com o que ela pede. E aí ela vai pagar ou ela pode também aplicar uma glosa, que é assunto para outro vídeo, é claro. Mas o importante é que o faturamento não é só enviar essas contas, porque tem que acompanhar o pagamento delas depois que a operadora de saúde fizer essa análise, liberar esse pagamento para ver se foi pago corretamente, para ver se não tem que fazer nenhum recurso de glosa, para ver se não tem que fazer nenhuma revisão. Então, faturamento não é apenas enviar, vai muito além disso. E é isso, manda esse vídeo lá para os colegas de trabalho que acham que o faturamento fica sem fazer nada o dia todo, o faturamento faz muita coisa, sim, compartilha lá nos grupos, para eles poderem ficar cientes do quanto você, faturista, trabalha. Se você não é faturista, se você está chegando no nosso canal hoje, já ativa o sininho de notificações, se inscreve, deixe seu like, deixe seu comentário aqui no vídeo, faz uma sugestão para um próximo vídeo, a gente está fazendo vários vídeos aí com as sugestões que vocês estão colocando para a gente aqui nos comentários. Beleza? Eu espero você no próximo vídeo aqui no Portal do Faturamento Hospitalar. Tchau! Quais as atribuições de um faturista se você está pensando em entrar para o mundo do faturamento hospitalar? Fica nesse vídeo até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco com você sobre as atribuições de um faturista, né? A gente recebe muitas mensagens perguntando, ah, meu chefe pediu para fazer aquilo, isso é a atribuição de um faturista, o faturista tem a obrigação de fazer isso e aquilo. A gente vai conversar um pouco sobre isso nesse vídeo. Se você está chegando aqui hoje, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para o YouTube sempre te avisar, Toda semana tem vídeo novo e aí o YouTube te avisa quando eu postar um vídeo, tá? Deixa aqui também nos comentários sugestões para os próximos vídeos e compartilha o vídeo no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, nos grupos de amigos para poder ajudar mais pessoas. Então vamos lá. Bom, basicamente o faturista, ele vai estar envolvido com o processo de faturamento em si, né? Via de regra é essa, faturamento, pré-faturamento, análise das contas, digitação das contas, recrutiglosas também, etc. Então todo o processo de confecção do faturamento é atribuição do faturista, tá? Mas isso pode mudar? É aberto a interpretações? É polêmico, sim. E é aí que começam as discussões. Por quê? Porque quando a gente olha para instituições menores, como clínicas menores, consultórios, instituições de saúde de médio a pequeno porte, a gente vê um profissional ali que não cuida apenas do faturamento. A gente vê um profissional que não está envolvido apenas no processo de faturamento. Ele faz muito mais do que pré-faturamento, faturamento glódo. Em algumas instituições, tem faturista que emite nota fiscal. Ele tem acesso lá ao sistema de notas e emite notas, beleza? Tem instituição que o faturista, além de fazer o fechamento do faturamento, ele pega o faturamento e vai lá a uma operadora de saúde e entregar. Em algumas instituições, o faturista também vai cuidar dos contratos. É ele que vai lá catalogar os contratos, guardar os contratos na pasta. É ele que vai, quando chegar a data certa, ver lá se tem reajuste, se a operadora vai reajustar o contrato, se a operadora mandou o aditivo, vai atrás do gerente da clínica, do médico lá para assinar o aditivo, assinar o contrato, para mandar para a operadora para poder colocar as atualizações no sistema. Em algumas instituições, tem faturista que vai fazer toda a verificação dos pagamentos das operadoras de saúde, tudo que está pendente para poder cobrar e para poder receber o que está faltando e enviar nota fiscal e tudo. E, pasmem, mas tem instituições que é um profissional que está ali em tudo. Faz faturamento, está na recepção, cuida ali do dia a dia, do administrativo, da clínica, do consultório. Então, um faturista, por consequência de diversos fatores, pode também realizar outras funções. Mas, você tem que prestar atenção em uma coisa. O que foi que você acordou com o seu empregador no momento da contratação? Isso mesmo. O que estava nas atribuições do cargo na hora que você foi ver lá a oportunidade e se candidatou àquela oportunidade e foi na entrevista e aí o empregador chegou e falou ó, aqui o faturista eu preciso de um profissional que faça isso, isso, isso e isso. Então, esse é o primeiro ponto de discussão que foi acordado entre o profissional e o empregador. E aí, a gente precisa estar atento a esses itens. O que foi, é claro, no decorrer dali daquele profissional, dentro da instituição, podem ser atribuídos novas tarefas para ele fazer? Sim, isso pode ser acordado novamente, uma nova conversa com o seu empregador. Mas, isso precisa estar muito bem claro para ambas as partes. Lembre sempre disso, deixar tudo bem claro, conversar sempre com o seu empregador. É isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você acha que esse vídeo vai ajudar outras pessoas, outros profissionais da nossa área de faturamento, envie esse vídeo nos grupos de WhatsApp, envie esse vídeo para os amigos. Deixe sugestões de temas para os próximos vídeos. A gente sempre faz vídeos com as sugestões de temas que vocês deixam aqui para a gente. Beleza? Espero você no próximo vídeo. Tchau! Se você está assumindo ou vai assumir o setor de faturamento, ou mesmo está montando o setor de faturamento, esse vídeo é para você. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves. No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre como otimizar o setor de faturamento na área da saúde. Então, se você está chegando no canal hoje e ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque toda semana tem vídeo novo e aí o YouTube vai te avisar quando eu postar o vídeo. É claro, já deixa o seu like para você ajudar o nosso canal. E, é claro, já bota o seu comentário aqui de qual setor da unidade hospitalar ou da unidade de saúde você trabalha. Deixa aqui nos comentários para a gente se conhecer e conversar um pouco. O setor de faturamento hospitalar é um setor muito importante na instituição de saúde. de ter uma gestão eficiente desse setor vai fazer toda a diferença no sucesso financeiro da instituição de saúde. Então, nesse vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre como se preparar esse setor, como entender as ferramentas e também como fazer para todas as informações que a gente está tratando nesse setor sejam mais confiáveis, né? A gente tem que lembrar que esse setor recebe informações de diversos outros setores da unidade de saúde. Então, fazer essa gestão dessas informações é muito importante. Então, fica comigo até o final que você vai aprender muito no vídeo de hoje. Vamos lá! Quando a gente assume o setor ou vai assumir o setor, essa responsabilidade que é o setor de faturamento, a primeira coisa que a gente precisa perceber ali e analisar, a primeira é as próximas saídas de faturamento que estão programadas. Por quê? Porque quando a gente antecipa essa demanda, quando a gente tem conhecimento dessa demanda, a gente consegue garantir que o setor de faturamento continue o seu trabalho, continue ali sem nenhuma interrupção. Então, a gente precisa lembrar que o setor de faturamento é um setor dinâmico. Ele não pode parar para a gente poder fazer o ajuste administrativo que for. Ele precisa continuar funcionando. Então, saber disso é a chave para um bom começo. O calendário de envio de faturas no faturamento, dependendo do tamanho da instituição, dependendo do porte da instituição, pode até ter saídas semanais, até diárias. A gente tem que lembrar que tem operadoras de saúde que se você começar a enviar faturamento todo dia... A semana de entrega de faturamento é muito tensa no faturamento e a gente vai conversar um pouco sobre ela hoje aqui nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abelie Busco Neves. Hoje a gente vai falar de como a gente pode lidar com a entrega de faturas de forma eficiente. A semana de entrega de faturas, apesar de a gente ter realmente alguns convênios que a gente entrega a fatura o mês todo, mas a semana de entrega de faturas, aquela semana do início do mês, tende a ser a mais tensa de todas. Então, já te peço para você deixar o like aqui nesse vídeo. Se você está chegando hoje aqui no Portal do Faturamento Hospitalar, se inscreve, ativa o sininho de notificações para o YouTube te avisar toda vez que a gente enviar um vídeo, postar aqui no YouTube, você vai se avisar. Agora, semana de entrega de faturas já foi pior no passado. Eu que já estou aí nessa estrada há mais de 10 anos, já foi bem pior no passado. Hoje está menos pior. Não está melhor, né, gente? Mas está menos pior porque a gente tem algumas ferramentas facilitadoras. Não facilidades, mas ferramentas facilitadoras. Mas a gente enfrenta desafios ainda, tá? Passou esses anos todos, alguns desafios são os mesmos e outros ganharam uma nova roupagem, né? Ganharam uma roupagem 2.0, 3.0 aí para poder fazer o faturista ficar mais, digamos assim, sem paciência ou mais alerta. Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso. Primeiro de tudo é que na entrega de faturas a gente tem que definir cronograma de entrega. A gente sabe que todos aqueles faturamentos precisam ser entregues no início do mês, mas tem que ter um cronograma. Então, a maioria das operadoras, elas vão concentrar sim as entregas no início do mês, tá? Geralmente até o dia 5 ou até o quinto dia útil. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Alguns contratos dizem até o dia 5, outros contratos até o quinto dia útil. Então, a gente tem que priorizar as operadoras e as datas de pagamento. A gente vai ter que ajustar aí o cronograma de acordo com o volume até do faturamento. A gente vai se concentrar nossos esforços numa operadora que tem um volume menor, mas que fecha depois de uma operadora que tem um volume maior? Não vai, né? Então, a gente precisa priorizar aí as operadoras que têm um maior volume, fechar elas com antecedência. Fechar, que eu digo, às vezes não é possível enviar para o portal, mas deixar já ali tudo pré-faturado ou pré-digitado só para fazer o envio, tá? Agora, outras vão ter prazos mais flexíveis. A gente tem operadoras que têm entrega toda semana. Outras você pode entregar qualquer dia do mês. Outras você só pode entregar duas vezes no mês. Então, tem vários prazos. Você pode negociar outros prazos com operadoras de saúde? Pode. Você pode negociar outros prazos para você poder entregar o seu faturamento, tá? Algumas operadoras estão abertas a isso e conseguem fazer ali um cronograma diferenciado para um credenciado ou outro. Mas a maioria das operadoras não. Vai colocar ali, ou você aceita e faz naquela data, ou você vai perder o seu faturamento. Então, a gente tem que prestar atenção nisso aí, tá? Prestar atenção também nos métodos de entrega. Muitas operadoras já estão migrando completamente para o faturamento eletrônico como único método de entrega. Ou seja, você vai faturar no site, fechou e imprime a capa de lote até a entrega. Não precisa ir lá entregar. Antigamente, a gente tinha que ir lá, botar a mochila, ou então aquelas caixas box, né? Botar o faturamento todo ali, botar embaixo do braço e ir lá entregar. Hoje em dia, outras operadoras, né? Se você tem sistema, você vai fechar no seu sistema, enviar o XML, imprime a capa de lote, o faturamento já está entregue, tá? Outras operadoras vão querer que você escaneie toda a documentação do faturamento para poder botar lá dentro do site. Vai abrir guia por guia lá no sistema do site da operadora e fazer o upload da conta. Da conta, dos relatórios, das solicitações, de tudo. Outras operadoras você ainda vai ter que entregar. Algumas operadoras ainda precisam que você entregue o faturamento, tá? Então, você vai fechar, vai pegar e vai lá, botar na mochilinha, botar embaixo do braço, num galope, entregar para a operadora de saúde. Também tem que verificar os sites, tá? Pontua essas operadoras que têm sempre lentidão nos sites na época de fechamento, tá? Para a gente poder, se os primeiros já enviaram, no primeiro dia a gente já envia. O que eu sempre falo, adianta o faturamento, já deixa tudo adiantado, digitado no sistema, ou no site, se você tem que colocar valores, já acessa antes, já coloca lá todos os valores, já deixa tudo pré-faturado para quando chegar a data já ser a primeira entrega. Já começou a semana, já ali de manhã já entrega. A gente pode enfrentar a lentidão, afinal, são muitas pessoas acessando o site ao mesmo tempo para fazer seus empios. Ultimamente, tem uma operadora em questão que está tendo muito, muita lentidão nessa semana de início de mês de entrega de faturamento, né? Até uma coisa engraçada que eu liguei para a operadora lá e eu falei para a operadora, tá acontecendo muita lentidão, vocês estão com algum problema, a gente está com muito acesso. tenta enviar fora do horário de expediente, eu achei até uma piada, né? Porque vou ficar lá no faturamento até, o quê? Sete horas da noite, oito horas da noite, né? É complicado. Mas esses são os desafios que a gente tem que enfrentar todos os dias no faturamento, não é só durante a entrega de faturas, mas é todos os dias. Então, muita atenção. A entrega física do faturamento, que a gente já comentou aqui agora, né? Que a gente tem que ir lá entregar o faturamento na operadora de saúde, a gente também precisa verificar quais documentos a operadora pede. A operadora, às vezes, pede a capa de lote, mais nota fiscal, ela pede também todos os relatórios, pareceres, solicitação, autos, anexados, as guias. Então, a gente tem que prestar também atenção. Quando a operadora tem faturamento físico, a gente tem que prestar atenção quais os documentos ela quer, para a gente não ter nenhum problema na hora da análise lá na operadora de saúde. Teve a análise e aí a operadora de saúde falou, vou glosar, está faltando aqui a documentação que eu peço. Então, a gente tem que sempre estar de acordo com as demandas da operadora de saúde. Tá? Tudo carimbado, tudo assinado pelo médico, pelo paciente. Senão, a gente tem, vai ter problema, vai ter glosa, e isso a gente não quer ter retrabalho, de fazer tudo de novo, né? Recurso de glosa é um trabalho muito, assim, estressante. Tá? Então, sempre estejam cientes dos documentos que precisam ser entregues. Estejam cientes também que a gente tem o Clube do Faturista. O Clube do Faturista é um canal de assinatura aqui, no canal do Portal do Faturamento. Você vai clicar aqui em Seja Membro, aqui embaixo, e vai fazer o pagamento mensal de R$ 7,99. A gente tem aí diversos vídeos de explicações, de cálculos, tutoriais de faturamento, para você aprender muito mais faturamento aqui no Clube do Faturista. Gente, R$ 7,99 por mês e você tem acesso a todo esse material. Tá? É só clicar aqui em Seja Membro, aqui embaixo desse vídeo. E aí, a gente tem aí os desafios, né? A gente tem o faturamento, é um campo, né? Uma atividade propensa a problemas, né? Principalmente, parece que é uma coisa que, principalmente, na época de fatura acontece, tá? Além do site da operadora de saúde com lentidão, né? Porque a gente entende muitos acessos, né? E a operadora precisa também investir em tecnologia para que isso não aconteça. Mas pode ter queda de internet no faturamento, já aconteceu comigo. A gente ficou sem internet no faturamento, tá? A gente tem os sistemas com atualizações ou lentidão, o sistema do faturamento, da clínica, do hospital, pode dar um bug e, de repente, ficar fora do ar. E aí, tem que correr, entrar em contato com a operadora para poder pedir ali, suplicar para uma extensão de prazo. A gente tem erros nos protocolos, a gente precisa lidar com isso. Às vezes, o protocolo não gera no mesmo dia, às vezes, fica gerando e só no dia seguinte, tá? Então, a gente precisa evitar erros no faturamento. A gente conseguir evitar esses erros, né? Porque tem algumas coisas, gente, que a gente tem como evitar, tá? Que estão dentro da nossa alçada. Que é fazer ali um bom trabalho, um pré-faturamento eficiente, eficaz, tornar o faturamento mais assertivo. Outras coisas não tem como, né? Que fogem ao nosso... É a nossa força. Que é o quê? Internet que cai, sistema dá erro, enfim. Então, lidar com a entrega de faturas é desafiador, sim. Mas se você tem um cronograma, uma equipe bem treinada, se você tem tudo ali parametrizado, se você tem ali tudo já esquematizado com antecedência, você vai, sim, conseguir fazer um trabalho de faturamento eficiente e livre de erros para você poder ter uma semana de entrega de faturas mais tranquilas, né? É isso aí, chegamos ao final desse vídeo. Deixa aqui nos comentários como você faz aí o faturamento na sua clínica, aí no hospital, no consultório, se o faturamento que você faz aí você consegue entregar tudo na data, se você tem alguma dificuldade. Conta para mim aqui nos comentários. Está vindo aí outro vídeo de respondendo as dúvidas dos faturistas. tem o primeiro vídeo, está aqui no canal, só você buscar aqui nos vídeos. Está vindo outro vídeo aí e quem sabe a sua dúvida pode estar no próximo vídeo. Então, deixa aqui nos comentários. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abne Bosco Neves. Vamos conversar um pouco hoje sobre a documentação correta para poder enviar o faturamento. O título do vídeo de hoje é documentando corretamente o faturamento enviado, até para a gente ter um faturamento mais assertivo, diminuir o risco de glosa. Então, se você está chegando aqui no vídeo hoje, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Toda semana a gente tem vídeo novo, a nova temporada de vídeos aqui do canal do Portal do Faturamento Hospitalar. Toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no canal e aí com muito conteúdo para você. Então, já deixa aqui nos comentários que tipo de faturamento você faz, se é de consultório, se é de clínica, hospital, laboratório, se você tem a sua empresa, se trabalha em empresa terceirizada. que eu quero saber. Vamos lá. Vamos para a documentação assertiva do faturamento. Toda conta médica que a gente cobra, tudo que a gente vai cobrar para a operadora de saúde, o paciente veio, fez a conta médica na instituição de saúde e a gente tem que ir lá e fazer o faturamento para entregar. Então, toda conta médica cobrada, enviada, precisa estar documentada corretamente para a gente não ter problema de glóbulos, para poder, operadora de saúde, poder analisar essa conta médica e fazer o pagamento corretamente para a gente. Então, a importância da gente ter as solicitações, os pareceres, relatórios, laudos, os pedidos médicos, toda a documentação necessária para comprovar o atendimento, precisa estar anexo às guias de atendimento, tá? Seja em formato físico, na entrega física do faturamento, seja em formato digital online, caso a operadora de saúde solicite o escaneamento dessa documentação para o envio online, seja em PDF ou em imagem, tá? Claro que algumas operadoras também não pedem mais, é tudo XML, você faz a guarda da documentação, mas isso é uma outra história para outro vídeo. Então, a gente, vamos continuar aqui. Então, o que a gente tem que observar na guia TIS para poder fazer o faturamento? Gente, de preferência, que a guia TIS seja impressa do autorizador da operadora. A maioria das operadoras de saúde tem um autorizador online eletrônico, tá? Aqui esse autorizador, o que acontece? Você autoriza lá no site da operadora, ele te dá a opção de você imprimir a guia já toda preenchida. Então, evite preencher a mão guias padrão TIS. Se a operadora de saúde já te dá essa opção de você fazer a impressão da guia, faça a impressão da guia, tá? A guia precisa estar assinada pelo médico e pelo beneficiário, tá? Principalmente, quando a gente está falando de terapias, né? Sessões de terapia, tratamento continuado, que tem lá assinatura por sessão, por data. Isso é muito importante para a gente não ter problema de glória, tá? Todos os campos obrigatórios precisam estar devidamente preenchidos. Para quem não sabe, as guias TIS possuem campos obrigatórios e campos que não são obrigatórios de preenchimento. Esses campos obrigatórios, eles precisam estar preenchidos, senão a guia, o XML nem passa lá na operadora, tá? Não pode conter rasuras, manchas, amassados. Gente, a guia TIS é um documento, é um cheque em branco lá que o paciente assina e a gente coloca o valor. Quando a gente coloca o valor, a gente está solicitando o desconto daquele cheque para a conta do credenciado. Então, você vai no banco com o cheque, né? Hoje em dia quase ninguém usa cheque, né? Mas houve uma época que isso acontecia. Mas você vai no banco descontar cheque amassado, rasurado, manchado, com mancha de café, eu já vi muito guia amassada, guia rasgada, colada com fita de adesiva, guia manchada de café, manchada de água, carimbo manchado, assinatura manchada, uma festa no faturamento. Isso só deixa o analista levar aquele credenciado que é tudo desorganizado. Gente, os analistas, lá na operadora de saúde, eles sabem os credenciados que têm esses problemas aí nas guias TIS, tá? E utilizar somente caneta azul para preencher e assinar. Então, se for o caso de preencher algum campo ou pedir para o beneficiário assinar, sempre caneta azul. Nunca utilize caneta preta nem vermelha na guia TIS, tá? É sempre caneta azul para a gente poder ter aí uma padronização, uma regrinha aí para deixar a guia bem mais assertiva. O que normalmente é enviado? Bom, o que vai com a guia TIS? Capa de lote e ou GRD. Então, você vai imprimir a capa de lote do site depois que você fez lá o envio eletrônico do XML. Você vai imprimir e vai anexar a guia ali, a capa de lote da guia. Tem algumas operadoras que você tem na capa de lote a listagem de tudo que você está enviando. Então, se essa listagem vier na capa de lote, coloque as guias do lote naquela relação ali. Então, tá lá, vamos lá. Primeiro nome, Aline, depois Anderson, depois Bárbara, você vai colocar ali de acordo com o que está na listagem. Primeiro, depois da capa de lote. Primeira guia vai ser da Aline, a segunda guia do Anderson e assim por diante. Tem que estar na mesma ordem, né? Bem arrumadinha ali para entregar para a operadora de saúde. A guia TIS do atendimento precisa estar devidamente assinada e a guia TIS do faturamento para valoração. Como assim? Tem, na maioria hoje das instituições, pelo menos as que eu tenho acesso aqui, o que acontece? Existe a guia TIS do atendimento e a guia TIS do faturamento. A guia TIS do atendimento é a guia onde o paciente vai assinar, o médico vai assinar, onde vai ter lá os carimbos, onde vai ser anexado os pedidos médicos e tudo. E a guia TIS do faturamento é a guia digitada que vai ser impressa do sistema de faturamento e essa guia precisa ser anexada na frente da guia do atendimento, né? Porque a guia do faturamento vai estar lá com os valores, tudo bonitinho. Então, tem a guia do faturamento. No caso de cobrança de SADT, por exemplo. Tem SADT, pode ter outras despesas. Então, essas guias do faturamento, elas precisam estar ali na frente da guia do atendimento. Então, você botar lá onde está a assinatura da guia de faturamento, coloca assim, anexo, anexo. Porque aí, quando a gente já vai saber que aquela guia da frente é a guia da valoração do faturamento que atrás está a guia do atendimento com as assinaturas, os carimbos e os pedidos médicos, tá? Algumas operadoras, a gente já tem a guia TIS sendo impressa do sistema deles já com os valores de consultas, exames, procedimentos. Então, vai ser uma guia só. A guia do atendimento vai ser do faturamento. Porque a guia já está saindo do site da operadora impressa com os valores, né? As operadoras, elas estão evoluindo muito nessa questão de deixar o faturamento bem mais fácil, principalmente para consultórios e clínicas médicas, onde não se tem muitos setores, não se tem, geralmente, os consultórios pequenos, clínicas de pequeno e médio porte, não tem um faturista. Tudo quem faz é a recepção. Então, as guias já vêm, geralmente, as operadoras, hoje, elas já estão implantando projetos, implantando sistemas melhores para as guias já vir com valores, tá? Eu tenho alguns casos aqui na minha realidade, onde eu trabalho com as clínicas que eu trabalho, que algumas operadoras já imprimem do site da operadora com o valor que já está negociado com o credenciado. Isso, ó, é show de bola, tá? O pedido com a indicação clínica para procedimentos e exames. Então, junto com a guia TIS, precisam estar o pedido com a indicação clínica para os procedimentos. O porquê, qual a indicação da solicitação daquele procedimento, daquele exame, daquela terapia, enfim, tem que estar ali. Resumo dos medicamentos e materiais utilizados durante o atendimento. Então, alguns atendimentos, a gente vai ter materiais, medicamentos sendo utilizados, materiais descartáveis, medicamentos de manipulação ali no paciente. Então, precisa estar ali tendo um resumo do que foi utilizado para a gente poder cobrar, para comprovar para a operadora que foi utilizada. Relatórios em casos de terapias, bloqueios, remoções e outros, tá? Então, tem que ter esses relatórios especificando o porquê dessas ações, dessas terapias, desses bloqueios, o que foi utilizado, qual é a situação do paciente, prognóstico e tudo. Lá no blog do Portal do Faturamento Hospitalar, e o link está aqui na descrição desse vídeo, tem diversos textos sobre esses tipos de relatórios, para você poder pesquisar e aprender mais do faturamento, tá? E parecer do profissional responsável pelo atendimento, tem que ter lá junto as guias padrões TIS, tá? Os casos específicos de documentação a serem enviados, operadoras de saúde podem solicitar documentações adicionais para o envio do faturamento. Então, além de todas essas documentações que eu falei, que a gente conversou aqui, a gente tem algumas documentações adicionais específicas para casos específicos, procedimentos específicos, que as operadoras de saúde, elas podem solicitar ao credenciado. Então, essas documentações, elas podem sim fazer parte do protocolo interno da operadora de saúde, e precisam ser seguidas, elas precisam ser enviadas junto ao faturamento, para a gente poder comprovar aquele atendimento e evitar as gloses, tá? Lá no Clube do Faturista, eu vou deixar novos vídeos, se você não faz parte do Clube do Faturista. O Clube do Faturista é um canal de assinatura aqui no YouTube, você clica aqui em Seja Membro, por um valor de R$ 7,99 por mês, tá? E você tem acesso a vídeos semanais sobre diversos assuntos de faturamento, cálculos e outros assuntos que vão te ajudar muito no seu dia a dia. Vem fazer parte do Clube do Faturista, é só clicar aqui em Seja Membro, e essa taxa aí, você já tem acesso a todo esse conteúdo. Pessoal, quem esteve aqui comigo até o final, muito obrigado, de coração. Já deixe seu like aqui, compartilhe esse vídeo com quem precisa assistir, lá no grupo do faturamento, com os amigos faturistas, para a gente poder alcançar mais pessoas, e eu tenho certeza que lá tem gente que precisa assistir esse vídeo e melhorar o trabalho. Tá, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo, na próxima semana. Tô esperando vocês também lá no meu Instagram, arroba o portal do faturamento hospitalar, com diversas dicas diárias sobre faturamento. Até lá. Tchau. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao portal do faturamento hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves, e no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre a guia de honorários, e também vou mostrar o arquivo XML dessa guia de honorários, para a gente poder entender como é que funciona a guia, e como é que funciona o arquivo XML dela. Então, se você está chegando aqui no canal, hoje, pela primeira vez, e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque toda semana tem conteúdo novo, tem vídeo novo, a gente está numa nova temporada de vídeos do canal do portal do faturamento hospitalar, e eu estou trazendo toda semana um conteúdo muito agregador, de valor para o faturista, para você. Então, já se inscreve, já deixa aqui nos comentários, de onde você é, você faz faturamento de quê? É de clínica, é de consultório, de hospital, de laboratório, me conta aqui nos comentários, para a gente poder interagir. Então, vamos lá para o vídeo, gente, guia de honorários, mais arquivo XML. Então, primeiro, a gente vai dar um panorama aqui, a gente vai começar com um panorama, para que serve a guia de honorários? Então, você trabalha com guia de honorários? Me conta aqui nos comentários, se você trabalha com guia de honorários. A guia de honorários, antigamente, quem já está no faturamento há bastante tempo, lembra que era guia de honorário individual, e aí, com a nova versão da TIS, as novas versões da TIS, os campos da guia de honorário individual foram mudando, e também o nome foi para guia de honorários. Então, a guia de honorários, ela é utilizada para a cobrança de honorários médicos, de procedimentos realizados em pacientes internados, e ela só pode ser vinculada à guia de solicitação de internação. Então, a gente tem uma solicitação de internação, a guia de solicitação de internação, inclusive, a guia de honorários tem lá o campo para você colocar esse número da guia de solicitação de internação. A gente vai ver aqui no vídeo hoje esse campo, vai ver um pouco sobre a guia de honorários. E para que serve o arquivo XML, que a gente também vai falar aqui no vídeo hoje, o arquivo XML, ele é utilizado para a transmissão de dados do faturamento do prestador para a operadora de saúde. No nosso caso, o faturamento, a gente vai digitar as informações do arquivo, das guias TIS, das contas médicas, no sistema do faturamento, e a gente vai exportar essas informações para um arquivo XML, que vai ser feito o upload dele lá no portal da operadora de saúde. E aí a gente vai ter o site da operadora de saúde fazendo a análise desse arquivo e gerando o protocolo para a gente poder enviar o faturamento para a operadora de saúde. Então, no arquivo de XML, nós vamos encontrar as informações das guias de cobrança que inserimos no sistema de faturamento. A Abner, eu não trabalho com o sistema, eu trabalho somente com o site da operadora de saúde. Eu faço tudo no site da operadora de saúde. Aqui é um consultório, uma clínica pequena. Então, a gente autoriza no site, digita tudo no site. Eu não vejo esse arquivo. Realmente, quem trabalha só com o site da operadora de saúde e faz tudo no site, autorização ou a digitação, o envio das contas, não vai ver esse arquivo XML, porque esse arquivo XML está lá por dentro do site, na programação lá do site. Então, não precisa se preocupar, mas quem trabalha com o sistema de faturamento tem que se preocupar com esse arquivo. Inclusive, a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre o arquivo XML, eu vou deixar aqui no card, para você poder assistir e também lá no blog do faturamento, o link está aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar também alguns textos para você ler a respeito de XML em geral. Então, vamos ver aqui a guia versus o arquivo. A gente tem aqui a guia de honorários, a parte de cima da guia, eu vou dividir essa guia em partes, para a gente poder entender, e vou botar aqui a parte correspondente do arquivo. Então, eu tenho aqui a guia de honorários, e eu tenho aqui o arquivo XML dessa sessão da guia de honorários. Essa primeira sessão da guia de honorários vão ter as informações da autorização, vão ter as informações do paciente, e vão ter as informações do local onde foi efetuado esse procedimento, e do credenciado que fez esse procedimento. Então, a gente tem aqui as informações da autorização, nessa primeira parte, aqui o número da guia, aqui em cima é o número da guia de solicitação de internação, como eu falei lá, que a guia de honorários tem que estar ligada a uma guia de solicitação de internação, aqui eu tenho a senha, o matrícula do paciente, nome do paciente, e credenciado, e aonde foi realizado o procedimento. Quando eu olho aqui no arquivo XML da guia de honorários, eu vou encontrar o número da guia aqui, que é esse número aqui de cima, vou encontrar o número da guia de solicitação de internação, que está aqui na guia de honorários, e vou encontrar também a senha, que também está aqui na guia de honorários. Notem que no XML o nome, o campo aqui da linha é o nome do campo da guia de honorários, então, não fica muito difícil de entender o arquivo XML, tá? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, ANS, guia, solicitação, internação, o número da guia, e repito a informação, é aqui o número da guia de solicitação de internação, tá? No arquivo XML, a gente vai ter somente o número, a numeração da carteira do paciente, de acordo com o padrão da TIS, a gente não tem mais o nome do paciente no XML, a identificação é a numeração da carteira, então, aqui na guia sai o nome, mas no XML não sai o nome, tá? E aqui eu tenho atendimento a recém-nato, atendimento a recém-nato aqui também. E também as informações do local do atendimento e do credenciado que realizou, né? O atendimento. Nessa parte aqui, eu tenho a cobrança dos procedimentos em si, tá? Eu tenho a cobrança dos procedimentos em si, eu tenho dois procedimentos, o 3733049, o 373357, osteocondroplastia e meniscectomia, tá? Então, eu tenho aqui valor unitário, valor total, etc. E também tenho as informações dos profissionais que fizeram esses procedimentos. lembrando que essa é a guia do cirurgião, então, eu tenho, se eu tenho dois procedimentos aqui em cima, eu tenho que colocar o nome do profissional que realizou o procedimento duas vezes aqui embaixo, tá? E tenho que referenciar. sequência um, aqui no cantinho, sequência um, por que sequência um? Porque essa primeira aqui está referenciado a este primeiro procedimento aqui. Sequencial dois, porque este segundo aqui está referenciado a este segundo procedimento aqui. Então, se eu tiver cinco, dez procedimentos aqui, eu tenho que referenciar, mesmo que seja o mesmo médico, eu tenho que colocar aqui o nome dele, cinco, dez vezes a quantidade de procedimentos que eu tiver. E colocar a qual linha aqui de cima de procedimento essa informação tá, né, se referenciando. Então, se tiver cinco procedimentos, aqui embaixo o nome do profissional vai estar um, dois, três, quatro, cinco e assim por diante. Beleza? E aqui no XML a gente vai encontrar de uma maneira diferente, só um pouquinho diferente. A gente vai ter uma sessão para um procedimento. Por exemplo, a gente vai ter aqui essa sessão do XML vai estar só o 3733049 e o profissional que participou. Nome do profissional, ó, aqui, grau de participação 00, nome do profissional e as informações. E aí também depois eu vou ter a sessão do segundo procedimento. Então, no XML eu vou ter uma sessão para o primeiro procedimento, uma sessão para o segundo procedimento e assim por diante. lembrando que eu vou encontrar todas as informações da guia TIS no XML. Então, entender o XML não é algo complicado. Muitos faturistas falam, né, ah, o XML, realmente, o XML às vezes dá uma dor de cabeça, às vezes dá alguns problemas, como eu já falei nisso em vídeos aqui no canal, o XML tem alguns problemas de estrutura, às vezes gera errado e você tem que gerar novamente, né, o site rejeita, então tem que estar tudo de acordo com o padrão da TIS. Então, se você tem um sistema que está gerando tudo ali de acordo com o padrão da TIS, você não precisa se preocupar que esse arquivo XML ele vai gerar tudo certinho. Inclusive, lá no Clube do Fatorista eu tenho uma aula completa sobre os cálculos desses procedimentos aqui, sobre tudo aqui da guia de honorário individual. Então, se você não faz parte do Clube do Fatorista é só você clicar em Seja Membro aqui embaixo e tem uma taxa mensal de R$ 7,99, só R$ 7,99, R$ 7,99 por mês e você tem acesso a diversos vídeos de cálculos de procedimentos, diversos vídeos de explicações sobre faturamento. então, é só você clicar em Seja Membro pagar a taxa e todo mês a gente tem aí toda semana a gente tem toda semana eu estou postando conteúdo lá. e aqui na segunda parte eu tenho o segundo procedimento então, lembra que eu falei cada procedimento vai ter a sua sessão aqui referenciado com o médico com o profissional que realizou aquele procedimento então, eu tenho, por exemplo, essa segunda sessão código da tabela 22 código da tabela código do procedimento 373-357 código do procedimento 373-357 código, descrição do procedimento meniscectomia então, se eu vier aqui na guia de honorários eu tenho meniscectomia procedimento videoartroscópico quantidade 1 aqui na guia então, eu vou lá no XML e eu vou ter quantidade 1 via de acesso mesma via 2 se eu for lá no XML eu vou ter via de acesso aqui 2 técnica utilizada 2 que é técnica de vídeo vou ter lá no XML técnica utilizada 2 fator redução acréscimo 1,00 vou lá no XML e tem valor redução acréscimo valor unitário e valor total vou lá no XML eu tenho valor unitário e valor total 648,45 o grau de participação se eu vier aqui na guia de honorários é 0,0 vou aqui no XML grau de participação 0,0 tenho aqui o código do prestador na operadora que esse código do prestador na operadora ele pode ser também o CPF do médico tá isso aí vai depender de cada operadora de saúde mas geralmente é o CPF do médico o nome do médico aqui eu botei o portal do patrulhamento hospitalar mas aqui é o nome do médico o conselho profissional aqui ó na guia 0,6 CRM 0,6 aqui no XML CRM é o número do conselho né do profissional e o é unidade federativa o estado RJ que também tá 33 aqui na guia às vezes sai 33 sim né é pra sair 33 na verdade é também pode sair RJ o 33 se você for lá na TUS na tabela de unidades federativas o 33 representa o Rio de Janeiro tá e o CBO do médico que é aqui ó CBO do médico CBO do médico tá então o arquivo XML e a guia TIS eles andam juntos tá então as informações que a gente tiver no arquivo XML a gente vai ter na guia TIS e na guia TIS a gente vai ter no XML tá respeitando é claro as regras vigentes da TIS né como por exemplo que eu falei lá em cima que o nome do beneficiário não sai no arquivo XML a identificação é a matrícula e outras regras tá deixa aqui nos comentários do vídeo é sugestões pros próximos vídeos e perguntas que vem aí o vídeo com perguntas e respostas tá a gente já tem um vídeo aqui com as perguntas de vocês que eu respondo vou deixar aqui nos cards também pra você assistir pode ser que tenha alguma dúvida sua nesse vídeo e também é deixa aqui nos comentários o que você faz aí pra poder gerar o seu arquivo XML se você usa sistema ou se você não trabalha com XML usa tudo no site da operadora de saúde beleza gente eu vou ficando por aqui muito obrigado pela presença de vocês não esqueça de deixar o seu like é muito importante aqui pro canal e compartilha esse vídeo com os amigos faturistas compartilha esse vídeo é lá no grupo do faturamento pra todo mundo assistir tá e vem aí um aulão aqui no canal do portal do faturamento hospitalar pra você participar então não se esqueça de ativar o sininho de notificações é muito importante tá tô trazendo muitas novidades pra vocês beleza espero você na próxima semana até lá tchau vamos testar nossos conhecimentos responda nos comentários tchau tchau Tchau. Tchau. Tchau.